Brasil! 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 Ásia! Brasil! 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 Meu nome é Gal Meu nome é Gal E não faz mal Que ele não seja branco Não tem a cultura De qualquer altura Eu amo igual Meu nome é Gal E tanto faz Que ele tenha defeito Para viver Que ele tenha Que ele tenha Traissão Meu nome é Gal E eu vou me igual Meu nome é Gal E eu vou me igual Meu nome é Gal M investidali E sem 70 anos Essa childe deve ter Mariana e Salvador Todos os dias toque alguém para mim Acredito em Deus mais do que nunca Gosto de cinema Adivinho, cantando, gilho, roberto, erasmo Tom Zé, ator do Cícero Rito do Nascimento, João Donato Rogério Cancelo, Wali, Jorge Manuel Rogério do Prado Adivinho, morena, veloso Zeca, seu irmão Cassi, Malu Camelo, Palma Alberto, Arthur, Criouro Jonas, Lina, Júlio Céu, Coupilho Guilherme, Fábio, Jorge Thomas, Marcos Pedro E o pessoal do pesado E se um dia eu tiver alguém Com bastante amor pra lidar Não precisa ser o menor Pois é o amor que faz o mundo bem Uhul! 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 E o tanto faz que ele tenha feito o amado feito Criança ou tradição Eu me lembro que eu amo igual Eu me lembro que não Eu me lembro que eu amo igual 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 Eu me lembro que eu amo igual